Fala galera! Beleza? Aqui é o Marvin e bom, sejam bem-vindos a um vídeo de Spinner! Opa, opa! Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria falar pra vocês que esse tema de vídeo foi sugerido pela 24 horas com Mari, que é um canal aí de vlogs, se eu não me engano, mas ela pediu aí nos comentários que eu faça um vídeo de Spinner, o comentário vai estar aqui na tela, mas se vocês quiserem que eu faça um tema de vídeo que vocês curtam, deixem aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo e vou mandar um salve, e aliás, um salve pra você, Mari, eu acho que o seu nome é esse, né? Então galera, pra esse vídeo eu vou querer um momento de 40 likes! Eu não quero, eu quero 50! Ué, quem tá falando? Eu! Olha só o que diria, isso não foi planejado, hein? Não! Que aliás, esse Mateuzinho aqui, que é meu primo, né? Ele já apareceu em alguns vídeos aí no canal, alguns não, só foi um, que foi o do Torta na Cara, o link vai estar aí na descrição, né Mateuzinho? É, ué! Então eu vou explicar pra vocês como funciona, o Mateuzinho, ele não vai estar olhando, e eu vou fazer uma fileira de Spinner, ele não vai estar olhando, ele não vai estar olhando, eu vou fazer uma fileira de Spinner aqui, ó, e ele vai escolher um número de 1 a 5, e se ele escolher o 1, Esse daqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, que número você quer? 3 Vamos supor que ele escolha o 2, aí ele vai pegar esse 2 e vai ficar pra ele, aí depois eu vou fechar meu olho, e ele vai fazer uma fileira de 4, aí eu vou escolher um número de 1 a 4, aí vamos supor que eu escolha o 3, aí eu pego esse daqui, e depois a gente vai fazer uma batalha de qual Spinner gira mais, E quem perder vai ter que, e quem perder vai ter que tomar um copo de água inteiro Você tá falando sério? E vocês podem falar que é um desafio fácil, né? Certamente que sim Mas não é, por quê? Porque se a pessoa ficar perdendo toda hora, vai dar dor de barriga, e ela não vai poder usar o banheiro durante a gravação, certo? E galera, Spinner, se você não sabe, é uma modinha que ficou aí no YouTube que já acabou, mas eu vou fazer porque eu tô afim E pra quem não sabe, Spinner é esse negócio que fica girando, e girando Então beleza, vamos tirar e poupar pra ver quem ganha Vai, limpa E poupar Ganhei, moleque, eu sou o primeiro Mateuzinho, ele vai ficar de costas aqui Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Mateuzinho, eu vou separar uma fileira aqui Dá like Então, Mateuzinho, qual que você quer? Like, like, like Qual que você quer? Eu quero o quatro, os números Cinco Eu quero um Um, beleza Peguei pra você aqui O seu hand spin é esse daqui Legal, né? Bem louco O seu hand spin é esse branco aqui Agora você fica com esse branco, eu vou colocar aqui Agora você para uma fileira pra mim Que agora eu vou Eu vou cair Eu queria o número terceiro Beleza, agora vamos guardar esses spinners aqui E também isso daqui não é só pelo spinner ser rápido E também por você ser forte, né? Porque Ah, então perdi Certamente que sim Então vamos lá Eu vou deixar a imagem acelerar A cebolinha agora Três Três, dois, um e Ah, pera Um, dois, três e Vai florzinha, você consegue Vai Vai com o gato Vai florzinha Vai com o gato Vai se sentir melhor A gente vai ter que torcer, né? Bem pobre Beleza, galera Eu ganhei Agora vou preparar Bem gostosa Ficou meia hora Eu vou ter que acelerar a imagem, galera Não diga o galho Vai falar Mas vamos lá Não diga o galho Não diga o galho Não diga o galho Ah, olha Aê Ele term salmonou Bebeu Ivo Eu quero pá Ivo Pã Ele ganhou, né? Esse 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 pode ser Esse pode ser o último Esse pode ser o O primeiro é o de cá, tá? Esse? É. Então... Vou querer o... Último. Então vamos lá, vamos separar aqui. Qual você quer, Matheus? Três. Beleza, vou pegar o três. Você pegou o azul. O azul bem bonito. O azul que vai perder novamente. Então vamos lá, galera. Três. Dois. Um e... Peraí pro direto. Três. Dois. Um e... Tá bem entrando. Você vai perder pra mim, gente? Ai. Morri. É, então, né? Eu acho que por eu ter ganho e pelo Matheusinho ter perdido, eu acho que você já sabe o que aconteceu. Depois de exatamente três minutos e vinte segundos, ele conseguiu. Então vamos lá pra última, porque o Matheusinho gastou metade do vídeo, só bebeu na água. Se ele perder a última vai ser sacanagem. Oi? Se ele perder a última vai ser sacanagem. Vai. Ele não consegue nem levantar. Vai. E eu quero o ímpar. Ímpar. Pai. Você começou. Você vem? Posso? Não. Agora faz. Queremos o terceiro. Nossa! Tá de sacanagem. Ó, esse aqui é a florzinha. Conheço a florzinha. Ó, tá me tirando, né, mano? Eu tirei ela em todas. Por que você não fala? Ah, é? Você é burro, cara. Que loucura. Esse daqui é o primeiro, esse daqui é o quarto, esse daqui é o segundo, e esse daqui, né, é o sexto. Mentira, é o terceiro. Não tem sexto, é até o quarto. Qual que você quer? Até o quarto? É. Quero o quarto. Você quer o quarto? Não, mas você escolheu outro, namorado. Nossa, eu vou te achar. Você pegou o azul bem podre de novo. Matheusinho, qual que você vai querer? O terceiro. Você não vai comer isso ainda. Então, Matheus, o terceiro é esse daqui, que é o seu, né? 3, 2, 1, e... Não, eu tirei. Não, eu tirei. 3, 2, 1, e... Oi. E, Matheus, olá. Olha aí. Será que dá pra marcar mais um? Ele tá morto ali. Matheusinho, eu já vou preparar o seu... Ah, não. Já vou preparar o seu... Tadinho, mano. É, o Matheusinho vai ficar sem beber água por uns dois dias. No começo do vídeo, eu perguntei pra ele se ele gostar de água e ele respondeu sim. Matheus, você continua gostando de água? Não. Uma eternidade mais tarde. Morri. Então, galera, foi agora que eu vi na edição que eu acabei não gravando o final, mas isso foi porque o Matheusinho lotou o vídeo inteiro bebendo água. E me desculpem pela qualidade aí do vídeo, que eu sei que não ficou muito boa, assim. Mas espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, assim. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Me siga no meu Instagram, que é markvini.leau. Me ajuda a chegar a 400 inscritos divulgando esse vídeo aqui com todas as pessoas que você conhece. Faça tudo isso que eu falei. E... Fui! Fui!